Galera, tem um pro player que toda vez que vai jogar um campeonato grande, um Major, recebe diversas skins muito caras e emprestadas de colecionadores gringos. E eu tinha que fazer um vídeo do inventário desse cara e os companheiros de equipe dele. Tão falando da Team Liquid, galera, e o NaFly, todo o campo que ele joga, ele tá com uma cada hora, mano. Geralmente com quatro Titans holográficos, que pra quem não tá ligado, é hoje o adesivo mais caro do CSGO, mais de 230 mil reais. E esse ano não foi diferente, galera. Vamos começar já com o inventário aqui do homem, né? NaFly sempre tem as skins mais iradas. Vou ver também o inventário dos parceiros dele. Mas vamos começar aqui com o NaFly, mano. Sempre tem alguma Blue Gem, olha lá, ó, faquinha. A gente vê aqui, mano, 269, um dos melhores patterns que existem entre as carambetes Blue Gems. A primeira skinzinha do inventário dele. Nossa, mano, eu gosto bastante da 269, principalmente porque o corner completamente azul. Essa faca não chega a ser 100% azul, eu diria que tá mais pra 99, talvez 98, porque na ponta da faca tem um pouquinho de dourado. Se a gente pegar e chegar aqui na luz com essa faquinha, a gente vai conseguir dar uma analisada melhor. Cara, essa faca é muito louca, mano. Eu fico muito em dúvida se eu prefiro, tipo assim, o corner azulzinho, igual ela, né? Com um pouquinho da ponta dourada, ou a minha. Mas enfim, essa aqui é muito massa, cara. Esse float aí 0.39, acredito que o preço dessa faca passe de 50 mil dólares. Pra combinar com essa faquinha, o NaFly tá usando a Luvas Vice Factory New. Fica um combo respeitável, né, galera? Vamos combinar, mano. Na verdade, fica um kit dos sonhos, velho. Cê tá maluco, mano. Essa faca, apesar dela ter um float 0.39 e ser Battles Card, cara, in-game não parece. Sério, é um in-game. Ela é, tipo assim, muito mais bonita do que o float dá a entender que ela seria, tá ligado? 0.39 é um float bem alto, mas tem poucas manchinhas pretinhas aqui nessa faca. Caraca, que combo legal, mano. Podia ficar só olhando essa ideia. Tô brincando. Vamos pra cá, que o NaFly tá usando. Ah, não, pera aí. Antes da cá, vamos pra CM4A4, que tá no inventário dele. Nome tudo em chinês. Eu tô ligado que a Liquid tem vários fãs da China. Eles sempre emprestam algumas skins pros Pro Players. Olha essa Zimov com quatro adesivos diferentes. Muito louca, mano. Muito louca. O NaFly também tá com a M4S muito legal aqui, que tem quatro adesivos dele. É uma Blue Fosfor, tá bem alta essa skin. E eu não tô conseguindo ver. Acho que esses adesivos são de 2022. Os Pro Players gostam muito, né, de skins com adesivos deles próprios. É muito legal isso, pô. É um conhecimento muito foda. Vou procurar aqui a AK-47 do NaFly, galera. Não sei se é dele. Na verdade, eu acho que alguém emprestou pra ele. Essa daqui, mano. Só pra dar um contexto pra vocês, eu comprei a minha AK Vulcan 4 Titans. Porque eu vi um dia o NaFly usar ela no campeonato. Eu acho que era um Major. Eu tava assistindo assim, do nada, na Fly, com uma AK Vulcan 4 Titans. Eu fiquei apaixonado pela skin. Demorou, sei lá, um ano pra eu conseguir comprar ela. Afinal, a gente tá falando de uma skin de 700 mil reais. Na época que eu comprei, né, hoje tá mais pra 800. Talvez uns 800 e poucos. Essa AK hoje tá no inventário do Boltz, né, eu emprestei pra ele. E o NaFly tá com uma diferente, que tem um float um pouco alto. Só que, sei lá, cara. Eu não acho feia. Eu acho que a skin Vulcan 2X conta uma história, tá ligado? E eu achei essa AK muito massa. Quando eu comprei, eu queria uma Factory New. Mas eu também ficaria muito feliz com uma dessa, velho. Porque eu acho que, tipo, ela tem uma característica única. E quando eu vi o NaFly esse ano, né, jogando o Major 2022, na hora eu olhei e falei, caraca, mano. O NaFly tá com uma Vulcan do lado, o Boltz tá com uma Vulcan do outro. O que que tá acontecendo? Que negócio louco, mano. Então, pô, achei muito legal, velho, poder emprestar uma skin aí, né, tipo essa pro Boltz. No caso da minha, tem um pouco menos de desgaste. Mas de qualquer jeito, mano. Eu espero que o Titan se valorize muito pelos pró-players estarem utilizando essas skins. Ele também tá com uns itens legais aqui, tipo, alguns adesivos da Liquid aplicados nas skins e tals, né. Isso aqui eu achei maneiro. Ele aplicou uns adesivos Glitter. Praticamente todas as armas dele aí estão com uns adesivos da Liquid. E que fofinho, mano. Ele foi me colando, tipo assim, três Team Liquid e uma assinatura de um dos outros players. Então ele fez aqui dele mesmo. Ele fez do NaFly. Ele fez do Elite. Ele fez do Alper, né, que é o Ossi. Pô, que coleçãozinha maneira, velho. O Shox também tem umas faquinhas. M9 Crimson Hebb. Muito massa essa faca. Tem aqui umas flips também. Uma Butterfly. No geral, ele não tem nada, tipo, com quatro adesivos Titan, Hyper Power. Tem pró-players que não gostam e eles simplesmente perdem a concentração e tals, né. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou! Boa! Ah! 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 K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Vamos checar o inventário do Elite. Aqui, pelo que parece, ele também foi por itens mais básicos. Essa faquinha aqui tá linda, hein, mano? Ó, várias facas diferentes. Acho que ele vai trocando aí, de acordo com o que ele tá afim de jogar. Ah, nossa, mano. Olha o que o Elite fez. Caraca. Ele aplicou um monte de adesivo dourado, velho. Em skins Vanilla. Caraca, mano. Que doido, velho. É meio que comum entre os prós aplicarem alguns adesivos deles próprios ou do time que ele tá jogando em skins Vanilla. Eu já vi muitos pró-players fazerem isso. Vamos analisar essa coleção aqui do Elite, né? Começando aqui pelo adesivo. Ele utilizou o Stock Home 2021 porque o Liquid 2022 ainda tá caro. Ele colou 3 na P250 Vanilla. Um aqui no meio da Scout. Tem um na 5-7. Ah, tá aqui atrás. Na MP5 ele tá secou logo 4, mano. A WP, velho. Que massa, mano. Esse cara deve ter um contrato com a Liquid de alguns anos, né? Pra ele tá fazendo essas colanças aqui. Acredito que ele deva jogar aí pela Liquid mais um tempo. Um bloquezinha. Na USP também mandou V4. Nossa, a Desert ficou bonita. A AK eu prestei atenção. Ele tava usando. Tanto que na hora que ele jogou assim com essa AK eu tava olhando. Falei, que isso, mano. Tá na AK Vanilla? Realmente tá na AK Vanilla. M4-1S também não foi perdoada. What the fuck? Tem duas AKs Vanilla, mano. Ele tem também uma AK Vanilla que tem o Team Liquid aqui. Acho que é foil 2021. E aí tem 3 assinaturas dele. Só que tipo, bem raspada e tal. Ficou só um pouquinho da tipografia sobrando, né? Caraca, mano. Eu acho que o Elijah ele é viciado nessas facas que não tem skin, tá ligado? Todas as facas dele, tirando a primeira Marble Fade lá, não tem nada. Nossa, por algum motivo ele tem tipo quase todas as armas do CSGO com... O que é isso que ele fez, mano? Cara, parece que ele renomeou todas as skins dele. Ele colocou tipo stat track antes, só que... Que doideira de militar é esse aqui, mano? Próximo militar, o Nitro. Vamos lá. Opa, Craftzinho. Ó, mano. É um dos primeiros e pouco até o momento Crafts com quatro dourados de 2022. Ele fez aí a Kais Leite que combina qualquer coisa, né? Com os quatro Liquid. Ficou massa. Aí ele tá com essa 5-7 aqui também, que foi um pouco de piada em cima dela aí, né? Eu lembro que eu tava vendo a live do Gaules e o Gaules falou que essa aqui era a 5-7. Só a cabecinha, né? Eu acho que é isso. M4 Print Stream que tá muito famosa aí no momento. Pô, eu acho que essa M4 com quatro adesivos ia ficar irada, velho. Porque acho que é holográfico, né? É holográfico. Nossa, fica irado esse adesivo aqui, né? Print Stream, mano? Gostei muito, velho. Bom, alguns kitzinhos aqui. Karambit, Butterfly. Essa daqui são as principais skins dele. As mais caras, cara. Tudo vai pro NaFly, eu não entendo, mano. Acho que é só o NaFly que gosta de skins extravagantes, assim, gatinho de vinho. Ah, na verdade, o Ossi, o Alper da Liquid, também tem umas Alpes legais. Essa é a Butterfly. Crimson Web, mano. Os pro players gostam, velho. Bonita, bonita. Bom, aí como ele é Alper, tem uma Dragon Lore. Que, na verdade, tem mais de uma Alpe interessante no inventário dele. Essa aqui, em especial, aí, com o adesivo dele de 2022 na versão Glitter e o Crown no Scope. Bonita, bonitinha. Nossa, também tem uma Blue Jam aqui no inventário dele. Se liga só, galera. Uma Blue Jam e uma outra aqui, Marble Fate. Será que é Fire Ice? É Fire Ice, bicho. Caraca, mano. Ó, ele pegou uma Alpe do deserto com o adesivo da Liquid. Que massa. Essa aqui é maneira ele usar, hein? Só que podia ser a Liquid no Scope, né? Não a Phase. Invertei esses adesivos aí. Ah, olha só o que ele fez. Eu falei que essa skin ia ficar boa com quatro holográficos. Ele tem ela, mano. Caraca, muito da hora. Essa é em 4 a 1. Ô, louco, velho. Ficou muito boa, mano. Muito boa mesmo. Ah, e ele tem coisa também aqui, mano. A K com quatro liquid dourado. Esse daqui eu vi no jogo. Galera, cobrimos aí os principais pro players da Team Liquid. Na Fly sempre tem umas skins muito loucas. E a Blue Jam e a Vulcan dele ficaram uma combinação muito foda. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando esses vídeos do canal sobre o meio de 2022. E não esquece de deixar o like. Tamo junto, galera. Falou!